Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto e hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês o unboxing desta caixinha que acabou de chegar aqui em casa. Eu não lembro o que é que tem aqui dentro, de verdade, não sei, acho que eu sei de um livro que tem aqui, só que o resto tá sendo uma surpresa pra mim. Que, na verdade, meu irmão fez a compra, então eu não lembro bem quais foram os livros que foram selecionados, só que a caixa acabou de chegar aqui, então vamos abrir pra mostrar pra todo mundo. Bom, tive que trocar de câmera porque a outra resolveu que não ia mais gravar, né, o outro telefone. A frente, porque o que, né, vai o que importa. Aqui, raspa tudo, raspa isso aqui. Que isso vai ser rápido. Vamos ver o que é que tem aqui. World of Warcraft, crônica, volume 1, edição capadura grandona, viu? Grandona da Leia. Leia, Leia. Oh! Oh! Dark Side! Que coisa bonitinha, rapaz! Pera aí, vamos pra frente. Onde cantam os pássaros de Evil Wild, também da Dark Side. Sempre nessas versões maravilhosas, né? O demonologista de Andrew Piper e... E não, né, que não acabou ainda. A espetacular e incrível vida de Douglas Adams e do guia do mochileiro das galáxias da Aleph. Tem essa, são dois, um é presente, né? Então, vamos pra frente. Eu tô com a mão toda torta aqui. Já pensou, rapaz? Mas é muita coisa! Muita! A menina submersa! Ah, meu Jesus! Olha como é brilhante! E... Ah, é tudo Dark Side. É o festival Dark Side. Tô acabando de mudar o título desse vídeo, tá? Pra finalizar... Eu sou a lenda. Eu sou a lenda. Essa edição também é da Aleph, né? Bonitinha, capadura, super caprichada. Ah, esse box foi um box, viu? Esse box que eu ligo é essa caixa. E um saco de papel, que é sempre bom comprar. A gente compra pra... Não tem como estar... Ai! Então esses foram os livros recebidos. Uma caixa repleta de livros da Dark Side. Essa editora maravilhosa que nos proporciona edições ainda mais maravilhosas de todos os livros. Não sei se dá pra ver, porque eu tô vendo pela câmera traseira. Mas aqui estão as belezuras que chegaram. Em breve, talvez, tem leitura no canal. Em breve, talvez, tem resenha desses livros. E em breve, talvez, tem novidade. Valeu!